Os consumidores goianos já podem conferir como é feita a formação do preço dos combustíveis no estado. O Sindiposto lançou um portal da transparência, onde é possível fazer reclamações e ainda conferir dados da política de preços adotada pelo governo federal. No portal da transparência do site do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo em Goiás, o Sindiposto. O consumidor poderá fazer denúncias de irregularidades encontradas nos postos de combustíveis. O portal também vai oferecer informações e treinamentos aos revendedores sobre direitos e deveres e como melhorar a relação com os clientes. Lá o consumidor vai ter contato com a ANP, com o Inmetro, com o CAD, com o Procon, com a Delegacia de Defesa do Consumidor, com o Ministério Público, os telefones de denúncia, os canais para fazer a denúncia, porque o que a gente quer é transparência. A ideia do portal é também expor o valor pago pelos empresários para a compra de combustível em cada um dos estabelecimentos, para que o consumidor saiba o quanto aumentou ou diminuiu. Mas isso ainda não é possível porque, segundo o Sindiposto, existe um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Sindicato e o Ministério Público, que proíbe a divulgação das notas fiscais. Eu entrei com uma ação pedindo a autorização da Justiça para que eu possa divulgar os preços de compra e de venda desse combustível. E estou aguardando a manifestação judicial para me divulgar os preços dos varejistas. E estou aguardando os preços dos varejistas.